Para você que vem acompanhando este grande empreendimento, que é o Independência Center Office Mall, hoje junto ao Clineo, que está nos esperando, nós vamos mostrar toda a finalização deste grande empreendimento. Vamos lá? Clineo, uma obra linda para quem acompanhou o andamento do Independência Center Office Mall. Nós estamos chegando aí no momento da entrega, há poucos meses, o Independência Center Office Mall estará pronto e disponível, hoje aqui, já onde será o mall. Fala para a gente, Clineo, esse espaço onde nós estamos é o espaço onde haverão as lojas? Perfeito, são lojas que estão para locação, estamos locando lojas a partir de 25 metros até 300 metros, depende das pessoas que estão vindo para cá, o tamanho de loja, nós temos todos os tipos de lojas para serem alugadas, então estamos aguardando aí as pessoas para virem para cá e fazerem bons negócios. Que bacana, esse espaço onde nós estamos, um espaço grande, aqui já é certo que haverá um cartório? Sem dúvida, um cartório que vai trazer assim uma quantidade boa de pessoas e mais as salas, mais as lojas e as salas comerciais que nós temos. Pretendemos ter aí uma, mais ou menos, acima de mil pessoas diárias aqui, onde a pessoa realiza o seu próprio negócio no próprio local. Que bacana, gente, realmente o conceito do Independência Center Office Mall é fantástico, é reunir salas comerciais, serviços, lojas junto à praça de alimentação que daqui a pouco a gente fala dela. E aqui, Clineo, nesse espaço onde nós estamos, aqui é onde tem essas portas de vidros, aqui que são essas lojas. São as salas comerciais, são três pavimentos e salas comerciais, a partir de 28 metros até 65 metros. Mas, se você precisar de um espaço, o cliente precisar de um espaço maior, nós conseguimos um espaço maior para eles em termos de salas comerciais, sem problema nenhum. Quer dizer que aqui, vocês têm a metragem, mas o cliente querendo espaços diferentes, é possível sim você adequar o espaço que é necessário? Sem dúvida. O espaço que o cliente precisar. Não tenho dúvida. Aqui não tem problema, né, Clineo? Nós resolvemos, estamos aqui de plantão, estamos aguardando a visita, espero que o pessoal venha para cá, venha conhecer, que realmente é um empreendimento maravilhoso. Vocês vão se surpreender. E está quase, quase já entregando as salas, já venha aqui para aproveitar, já antecipar seus projetos. É isso aí. E me conta uma coisa, lá em cima, o que acontece lá em cima? Tem mais alguma coisa? Temos. Lá em cima nós temos a praça de alimentação. Vamos lá conhecer? Pode ir? Claro, claro, sem dúvida. É maravilhosa. Vamos lá. Realmente é fantástico essa área. Uma área incrível. Só quem está aqui consegue entender, gente. Uma vista linda. Realmente agregou muito para o empreendimento. Até porque, Clineo, eu acredito que esta praça de alimentação, além de atender a todo complexo do Independência Center Office Mall, como as lojas, as salas, o público que estará aqui, ele também atende a todo esse bairro. É, é uma praça de alimentação muito boa. Ela tem acima de 600 metros quadrados, são cinco box, ela tem acesso livre, ela vai atender aqui, nós temos elevadores aqui, inclusive, para ter acesso mais rápido, além das escadas, e vai atender todo o bairro. Aqui nós temos o Albert Sabin, a FAAP, o Hospital do Câncer, o Hospital Especializado. É um bairro próspero, é um bairro que está crescendo muito rápido e necessita de um produto desse daqui, de um empreendimento igual a esse daqui. Realmente vocês conseguiram fazer do Independência Center Office Mall um grande empreendimento, que não só quem estará dentro do empreendimento, mas como você mencionou, o próprio bairro se beneficia de tudo isso. Pois aqui vai acontecer tudo, gente, desde prestação de serviços, a escritórios, salas, restaurantes, lanchonetes, é tudo no Independência Center Office Mall? Sem dúvida, estamos aqui na Avenida Independência 3800, aguardando a sua visita, e estamos aqui de plantão de segunda a sexta, também sábado e domingo, então venham para cá, venham visitar, que vocês vão se surpreender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.